Nesse domingo destaca três assuntos e todos eles muito bons para a natação brasileira. Eu começo pelo caso de doping, do caso não doping do Gabriel Santos, que merece um pouco de atenção e até uma explicação por todo o processo e o que se conseguiu na sexta-feira. Amanhecemos sexta-feira com a grande notícia da anulação, não só da suspensão de um ano, que o Gabriel lhe foi imposta pela FINA, num julgamento de apelação no Tribunal do Castas, mas também todo o processo de doping do Gabriel foi anulado. E aí cabe talvez uma explicação melhor, desde lá do início, maio de 2019, Gabriel, nadador do Pinheiros da Seleção Brasileira, é testado positivo para a substância Clostebol. No teste, primeiro por conta da substância, que é uma substância que não era regular nas consumidas pelo atleta e também pela quantidade encontrada mínima, aí imediatamente se inicia um processo de defesa indicando uma possível contaminação do nadador. Com este processo e até mesmo colocando elementos, faça uma pesquisa nas rotinas do nadador e encontrou-se que ele esteve na casa onde ele não mais mora, que é a residência da família, e onde o irmão estava utilizando um creme que possuía a substância dentro da sua composição. Com este processo aberto, o nadador, que foi comunicado em junho, através da sua defesa, recusa a amostra B, até mesmo para acelerar o processo e levar isso o mais rápido possível para que ele pudesse nadar o Campeonato Mundial de Guanju. Importante dizer que antes de Guanju ele não esteve em nenhum dia suspenso, ou seja, o Gabriel não estava suspenso até o início do Campeonato Mundial, tanto é que ele continuava treinando com a Seleção Brasileira, ele foi com a Seleção Brasileira para o Training Camp em Sagamihara e às vésperas do início do Campeonato Mundial acabou sendo julgado. E esse julgamento inicialmente deu ao Gabriel oito meses de suspensão, três dias depois foi ampliado numa revisão que a fila indicou para 12 meses. Aí eu também já publiquei algo em relação a isso no blog, que indica que uma punição máxima para o Closter Ball seriam quatro anos, como ficou evidenciada a não-intencionalidade foi reduzida para dois anos, e de dois anos para um ano foi considerado, porque foi considerado não falta grave pela quantidade encontrada no nadador. Ele continuou ainda sendo suspenso por um ano, por conta da coisa que a gente chama de negligência, o fato do nadador, ele deveria ser responsável por tudo o que está ao redor dele, o contato com o irmão e qualquer coisa que tenha acontecido. Foi indicado pela defesa que havia sido uma toalha. Bom, o Gabriel ficaria fora todo este tempo, mas o processo de apelação pela equipe de advogados do Bichara Neto é iniciado, já em agosto, em dezembro é julgado no dia oito de dezembro, novamente com a mesma tese, com os mesmos argumentos, a defesa contesta a decisão da FINA, indicando que não havia como ele saber que o irmão estava usando aquele creme, não sabia como ele saber que uma toalha poderia... Enfim, esse julgamento é realizado, e a FINA reconhece, por completo, a gente chama de no-fault, ou seja, desconsiderou por completo a falha do nadador Gabriel Santos, que inclusive é uma nova linha da FINA, do procedimento do controle de antidopagem, de separar realmente aqueles atletas que são, atletas que estão se dopando intencionalmente, não intencionalmente, principalmente esses casos de contaminação. Foi algo que foi discutido muito na última assembleia da UADA, na última conferência da UADA, onde se discutiu isso, inclusive até já houveram algumas modificações em relação às drogas recreativas, enfim, há um processo em andamento, ou seja, aperta-se o cerco para os atletas realmente que utilizaram-se de doping intencionalmente na busca de performance, e esses outros que acabam sendo vítimas, muitas vezes, de descuido, e até mesmo de coisas que eles não têm controle. Graças a isso, todo o processo de Gabriel foi anulado, ele está completamente liberado, já retornou aos treinamentos de forma oficial, ele já estava treinando, inclusive a gente sabe que ele estava num chamado low profile, aquela coisa de estar treinando ali, mas ninguém fala, ninguém tira foto, ninguém filma, mas estava treinando, ele volta numa boa forma, até encontrei uma foto, inclusive, que ele já fez uma tomada de tempo no sábado, num treino no Centro Paralímpico, de uma belíssima forma o Gabriel, é um grande reforço para a seleção brasileira. E aí fica uma questão aqui que é interessante se discutir, que é o fato de que ele tendo testado positivo em maio de 2019, suspenso em junho, e desde então todo esse processo, as pessoas, os haters, os comentários, imagina tudo isso que aconteceu. O pior, eu falo, inclusive, até mesmo, eu não sei se o Pinheiros cortou o patrocínio dele, mas provavelmente nas Forças Armadas, onde ele era integrante, até mesmo o Bolsa Atleta, que ele tem direito, por contrato, isso foi suspenso, os pagamentos, agora deve ser retroativo, porque não foi culpa dele, ficou comprovado, mas ele mesmo assim está afetado para este ano. ele, por exemplo, não pôde aplicar para o Bolsa Pódio deste ano, o Bolsa Atleta deste ano, porque ele não participou dos campeonatos mundiais, dos Jogos Pan-Americanos do ano passado, que seriam as competições almas. Então, de qualquer forma, mesmo que a gente comemore a volta do Gabriel e tudo mais, ele foi um cara afetado no bolso, ou seja, na programação, no bolejamento, no ano olímpico. E isso precisa ser dito, ninguém falou até agora, mas a gente precisa dizer, porque eu não sei se cabe um recurso, alguma coisa assim, porque o atleta tem que cumprir as leis de doping, e o fato de que ele foi especificamente prejudicado no seu planejamento, nas suas competições, até mesmo lá no giro pela Europa, que ele participou de algumas competições da Europa, havia ganho, algumas medalhas, algum dinheiro que ele deve ter recebido, teve que devolver, enfim. Durante todo esse processo, a gente fica aí comemorando a volta do Gabriel, mas isso precisa ser levantado, porque é algo que aconteceu com ele. Tomara que dê tudo certo, e que o revezamento do Brasil ganhe um impulso tremendo. Agora o Brasil, junto com os Estados Unidos, somos apenas nós dois, os dois países do mundo, que possuem pelo menos três narradores na casa dos 47 segundos. A segunda boa notícia do Brasil foi a Assembleia da CBD, que foi realizada na sexta-feira em Recife, calendário, regulamentos e todo o processo de contas de 2019 aprovados por unanimidade. A questão de regulamentos não foi por unanimidade, tiveram até algumas coisas que foram discutidas, mas as contas foram aprovadas, a situação da CBDA ainda requer um cuidado enorme, a situação financeira é realmente difícil, a parte administrativa parece que vai se organizando, e eu acho que uma coisa mais interessante em relação à Assembleia foi o contexto de uma certa união. Foi a primeira vez desde 2016 que nós tivemos uma Assembleia tranquila, sem grupos, sem divisão, sem posições políticas contrárias, foi realmente um negócio muito interessante e bom para a natação brasileira. Aprovadas algumas coisas interessantes em relação... Nós não vamos ter a cobrança da taxa de piscina, eu, por exemplo, sou a favor, acho que é uma taxa que era importante, mas foi derrotada por 10 a 8, ganhei a maioria, eram 18 das 27 federações, e lembrando que para a Assembleia cada um pagou a sua, viu, gente? Cada presidente de federação esteve lá por dinheiro do seu bolso, que mostra o compromisso desses presidentes aí na busca de um bom resultado para a natação brasileira. E lembrando que muitas dessas federações não têm dinheiro para tirar da federação, então o presidente tirou realmente do bolso dele, parabéns a esses dirigentes que fizeram este movimento. Essa votação 10 a 8 não aprovou a cobrança da taxa de piscina, mas aprovou um pequeno aumento em relação às inscrições de competição, aumentou 7% em relação às competições de natação e 12,5% aumentou nas competições, nas taxas de águas abertas. Calendário aprovado de águas abertas, da natação na segunda ou terça-feira, deve haver alguma modificação, parece que existe algum conflito ali, talvez Salvador ou Paraná para um determinado evento, mas o resto, as datas já estão confirmadas, já estão estabelecidas. E acho que essa Assembleia foi realmente decisiva para essa nova fase que nós estamos vivendo, a Assembleia realmente vai em busca de tentando uma reabilitação financeira e administrativa e aos poucos ganhando a força, ou seja, o suporte dos presidentes de federações faz realmente a diferença. E por fim, eu falo da prova de sábado, a prova dos 10 quilômetros de Ana Marcela, Ana Marcela Cunha, que foi medalha de prata na prova que abriu o calendário do Finamarathon World Swim Series, que foi em Doha, no Catar. Não é normal, mas a temperatura no Golf Pérsico a 16,5, e até aqui uma explicaçãozinha, por exemplo, se você, para nadar entre 20 a 18 graus, se a água estiver entre 20 a 18 graus, você pode vir usar o traje, o chamado Wetsuit, que é aquele traje um pouquinho mais fechado, ele tem uma composição de proteção térmica e até ajuda na flutuabilidade. Em compensação, ele complica no número dos movimentos dos braços. De 18 a 16, ele é obrigatório, e 16 nós não temos prova. Momentos antes da prova, um dos treinadores de uma seleção internacional, não posso agora me lembrar exatamente quem seja, indicou que a água estaria na casa dos 16 e 5. Teríamos prova, mas a obrigatoriedade dá uso no uso dos trajes. E lá foram os atletas, cumpriram a prova nos trajes. E aí, eu faço questão de dizer isso, porque nadar com traje é diferente, gente. Mesmo que você tenha essa vantagem de flutuabilidade, de proteção em relação à temperatura, você tem uma limitação dos movimentos. Então, tem nadadores que conseguem ter uma performance com traje. Tem nadador, inclusive, que treina com traje, já prevendo esse tipo de situação que possa vir a acontecer, já pensando nas competições. Eu sei que a Ana Marcela teve férias, inclusive, estava com cinco semanas de treinamento, fez uma prova belíssima. O final de prova foi sensacional. Quem não viu, talvez possa até encontrar no Twitter. e depois até vou encontrar, ver se eu consigo essa imagem para colocar no YouTube, na Best Swimming, porque o final de prova é um final de prova tão sensacional, tão disputado. A Shannon Hoendahl, a campeã olímpica da prova holandesa, vem um pouquinho na frente, a Ana Marcela ao lado dela, um pouquinho atrás. E a Ana Marcela, vendo que a holandesa está à frente, a Ana Marcela, estrategicamente, ao invés de continuar nadando, ela não só nada, mas como ela fecha a Sharon. Então ela faz mais ou menos este movimento para junto da Sharon. Só que, correndo por fora, vem a alemã, a Leonie Beck, que não estava na disputa da Ana Marcela com a Sheraton, piscina livre, para a Leonie Beck, que nada pelo lado. No final, as três se juntam, e foi coisa ali no toque, excelente chegada, a Leonie Beck em primeiro, eu até tinha visto, até no Twitter, para ser sincero, eu achei que a Ana Marcela tinha sido terceiro e não segundo, mas lá no Photoshart, lá, quadro parado, deu a Ana Marcela segundo, a holandesa em terceiro, mas as duas com o mesmo tempo, dois décimos atrás da vitória da alemã, e as duas com dois décimos atrás, mesmo tempo, para a medalha de prata para o Brasil, e bronze para a Holanda. Para mim, um resultado sensacional, tenho certeza que a Ana Marcela gostou demais, e olha, foi uma prova fortíssima, fortíssima, porque, tanto no masculino, quanto no feminino, nós tínhamos oito dos dez atletas classificados para os Jogos Olímpicos, então, estavam ali a elite da elite, foi a prova fortíssima, e além disso, alguns países, que eu me lembro, parece que Equador, Austrália, usaram a prova como seletiva, para indicar quem serão os seus nadadores, para disputar a repescagem que acontece, a prova seletiva olímpica, que acontece em maio, em Yokohama, no Japão, e até lá na imprensa australiana, até rolou algumas críticas, poxa, usaram a prova que as pessoas estão nadando de traje, para uma competição que vai ser em águas quentes, mas acontece, ninguém previa que poderia ter essa temperatura tão baixa, de 16,5 graus, de qualquer forma, acho que é interessante que se fale, que as condições dessa prova, não são as condições que nós vamos encontrar em Tóquio, ou seja, é uma prova totalmente diferente, lá não vai ter essa temperatura baixa, pelo contrário, a temperatura deve ser altíssima, não vai ter a utilização dos trajes, mas os adversários são os mesmos, então é uma coisa que ficou interessante, da mesma forma que foi bom para o feminino, excelente resultado para a Marcela, preocupante para o masculino, eu vi que nem Alan do Carmo, nem Enzo Quijara, Enzo Quijara até fazendo a sua estreia, a nível de circuito mundial, é a primeira vez que ele compete, em um circuito de Fira Maratons Filhos, eu sei, sempre tem um certo dificuldade, mas o Alan do Carmo ficou na posição 66, e o Enzo Quijara em 55, em 74 nadadores, imagino, eu imagino, que o Alan tenha tido algum problema com o traje, alguma coisa assim, mas é preocupante, é preocupante, e nós ainda temos uma pré-seletiva olímpica, nós temos a nossa seletiva nacional, que acontece em abril, uma semana antes do troféu Marialem, que será realizada em Nema, na Bahia, onde serão apurados, quem serão os dois representantes brasileiros, para disputar a seletiva olímpica em Yokohama, e o resultado que nós vimos aí, já no ano passado, talvez até nos últimos dois anos, os resultados dos nadadores de águas abertas, no masculino, tem sido um pouco abaixo do esperado, e até abaixo do que já foi feito, então, a gente fica um pouco preocupado, e podemos ficar na Olimpíada sem nadador, então, ainda não aconteceram os bons resultados, tomara que aconteça, ainda tem tempo, nossa seletiva é em abril, como eu disse, e em maio, nós temos aí a classificação, e a classificação, eu até explico, os nove primeiros colocados, irão para a Olimpíada, os nove primeiros colocados, irão para a Olimpíada da prova, que acontecerá em maio, e destes nove, um por país, além disso, fora estes nove, nós temos ainda cinco outros classificados, ou seja, mais um pelas Américas, então, pode ser que nós, nós temos duas chances, ou a gente está entre, os nossos nadadores brasileiros, ou ficam entre os nove primeiros colocados, ou seja o primeiro das Américas, fora dos nove primeiros colocados, que são duas chances de classificação, que acontecerá nessa prova, em Okohama, no Japão, buscando a última vaga, para a Olimpíada, na prova dos dez quilômetros masculinos, a Ana Marcela Cunha, sai da Europa, retorna, aliás, perdão, ela sai de Doha, vai para a Europa, fica treinando na Europa, fará algumas semanas de treino na Europa, depois, a Ana Marcela ainda nada, o campeonato americano, que acontece mais ou menos, no mesmo período, do troféu Brasil, a seletiva olímpica, e aí, vai direto, do campeonato americano, para a Seixenes, que é a próxima prova do calendário, do fina maratão Swim Series, Ana Marcela, que talvez seja uma das, entre as mulheres, com certeza, a nossa maior chance de medalha, nesses jogos olímpicos, dos esportes aquáticos, era isso, Best Swim, a gente se vê, até lá. E aí,